E aí, turma, tudo bom com vocês? Vamos pra mais um vídeo. No vídeo de hoje, vamos tirar leite. Acordando madrugada aqui, tá escuro ainda. Fazendo um cafezinho aqui, ó. Paizão. Vamos fazer um café pra gente cuidar. Tô um pouquinho rouca ainda, turma. Dá gripe. A garganta meio ruim. E olha só. O pai aqui é o mestre no café. Eita. Eita, mais tá um cheiro. A garganta meio ruim. A garganta meio ruim. A garganta meio ruim. Eita. A garganta meio ruim. Aí, cafézinho feito E olha só, turma Quem veio visitar a gente aqui, ó Hudson E Mariana Vem visitar a gente aqui, tá? Gravando vários vídeos aqui de pescaria Então você já corre lá no canal deles E acompanha tudo Bora Aí, turma, recebi de hoje, ó A Angela Lá do Raiz Personalizado Manda essa caneca aqui, ó Que chique Muito top, ó Beber um cafezinho aqui agora Inaugurar ela aqui na fazenda Muito obrigada, Angela E um abração Olha só, lindo Cafezinho da hora E bora tomar o café pra tirar leite Aí, turma Mariana tá aqui no burral também Tirando leite Tirou sozinha Só que não A Mona tava ajudando do lado Mas Primeira vez que ela tá tirando leite, ó Foi super leite É, foi ótimo Que nem sai Rapaz, mas se não fosse a Amanda aí O treino tá rádio bagaçado Meninha, turma leite hoje E olha os telespectadores aqui, rapaz É, mas tô com a expectativa aqui Que vai dar certo Vai dar certo, né? Mochete tá na preocupação Eu vou ali cantar o capim pra ela Eita, mas isso aí Vamos lá A Mona tá agarrada aqui Bora, bora Michel Olha só as pontas Menino Pegar o chifre dentro Olha só Danado Olha aí, turma Agora eu vou tirar leite aqui De duas leiteiras Que pariu aqui É, pariu recentemente Então a gente vai tá tirando leite dela Ela já é mais É, enjoada, né? Vai com a parida de novo Então ela dá mais um trabalhozinho Pra tá tirando leite Vai tá fechando ela jovem A gente tá mais distante aqui E bora lá Provavelmente ela vai acostumada mais com o pai O pai vai dar a vela nela pra mim E eu vou tá tirando leite Dois 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 Agora eu ando. Agora é uma guerra. Bora, né? Tirar o leite. Agora eu ando. Agora eu ando. Essa aqui é boa de leite, ó. Botei. Agora eu ando. 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 Ela não deixa não. Tem que passar o laço mesmo. Até que o bezerro quando tá maior ela fica andando. A gente vai tirar o leite dela e ela fica andando. E aí? 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 ae o o o o o o o A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. 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 E agora, voltei com o chapéu aqui e vamos embora. Rúdice, Mariana. Rúdice, pescador, Mariana. Estamos aqui aprendendo. Então, bora. Direto de Brasília para o Parazão. Já tinha uns 20 anos que nós não ia numa fazenda já. E aí, estão gostando do Parazão? Demais. O sossego é bom, né? Estamos comentando que aqui é muito rico. O rúdice, rapaz, isso aqui não tem nada melhor, não. Aí, turma. Quem vem aqui sempre gosta, né? O tratamento é diferenciado. O sossego não tem melhor. Então, bora. Aí, turma. Peguei cristal aqui, ó. Hoje eu vou estar montando em cristal. E vai ser a primeira vez também que eu vou estar colocando saco de sal em cristal. Bora ver a reação dela. Como vocês verem, a gente está domando ela ainda, né? Então, cada dia, né? Avançando mais. E hoje eu vou estar colocando saco de sal nela aí para levar para o gado. Bora ver a reação dela. E vamos larriar ela, né? Aí, turma. A cristal já está no jeito aqui, ó. Coloquei a cutuca nela. Coloquei aquele forrinho que a cutuca é muito seca. E ela está solta, ó. Está bem tranquilo mesmo. Aí, turma. Eu vou rodar a cristal aqui. Vocês veem o tanto que ela evoluiu mais na rédea aqui. Agora fica a pera. E aí, turma. Olha aí, ó. Vocês veem, ela recuou muito bom. Então, é só uma questão de prática mesmo. Eu treinando com ela aí. E ela já está uma régua muito boa de rédea mesmo. Né, menina? Olha aí, turma. Pegamos um saco de sal aqui. Estamos dividindo nele. Colocou meio no saco, meio no outro, para dividir o peso. E faz, vai trazer para o sal. E aí. E aí. E aí. Agora aqui eu estou agogada. Nem para frente, nem para trás. Ah, não tem nem um pulinho. Bora. Bora. Olha aí. Hoje aqui, todos que eu estou agonizados, olhando o gado. A visita que chegou, eu estou voltando para trabalhar. Bora. Vamos lá. Basta pelo da carneta, pode ser isso. É, irmão? Para, irmão! mas não mostra a ponte que agora pedido para endossar o gado, para colocar aquele com pouco caixinha para estar passando com gado nessa ponte. O que é que está? 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 Eu vou deixar a boca A mão A água A água A água Agora a gente vai pegar a água Agora vai pegar a água 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 Esse é o sorriso Tem mesmo? Tem mesmo Gora né A gente vai pegar a água Agora deu ruim pra botar o sal aqui, ó. Encoxa aqui, já tô caindo na metade. É só pregar essa tábua aí, ó. Onde vai mais que eu tô certo? De nem mais a pena. Vou colocar só um pouco de sal aqui, porque senão vai destruir muito o sal. E providenciar pra gente arrumar essa cocheira aqui. Quer ajuda, Fernanda? Não, eu vou pedir. Ajuda o Ferê, depois eu vou botar isso aqui. E aí, e aí, e aí, e aí. Aí é fó de carro. E aí, Cristal. Não sei nada, ó, eu joguei o saco aqui, não tenho costume. Ela não encostou muito não, vem. Vem, menina, vem. Segura ela aqui. Vem. Então. Vem. 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 E ela tá tudo querendo sal. A Arizona é a mais lerda. Tá derramando? Não. Vem. Vamos colocar só desse meio de saco aqui. E a gente vai estar vindo arrumar esse coche aqui. Oi. Vem. Vem, menina. Carizão é lerda. Oi. 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 Agora vamos dar rodada no galho aqui. Vê se tá aqui com tudo, hein? Oi. 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 É, turma, esse lote de gado aqui, graças a Deus, está todo mundo bem, né? Então, colocamos um pouquinho de sal aqui, mais tarde, vim arrumar o coxo e feito o centro. Então, turma, esse foi o vídeo de hoje aí, ó, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tô amiga com a voz assim, boca, né? Devido a garganta tá ruim. E já deixa o comentário de vocês aqui embaixo, quem não for inscrito, já se inscreva no canal. Não esquece de passar lá no canal de Rutsu Pescador e também não se esqueça de passar lá no canal da Mariana Peste Campi e Amanda Thaí de Xingu Ruxo. E um abração a todos, até o próximo vídeo. E um abração a todos, até o próximo vídeo.